Amiga, oi. Eu namoro o André há tanto tempo, sabe? Tava pensando em me casar. O que você acha? Amiga, casa. Ó, casamento tem seus altos, baixos, problemas, mas é bom. Casa. Você que é mais experiente, eu queria te fazer uma pergunta. Ah, pode falar. Pergunta. Dizem, né, que quando a gente casa, depois do casamento dá uma esfriada na cama. É verdade isso? Não, amiga, é mentira. Isso o povo fala, sabe? Inventa. Ó, por exemplo, ontem o John me deixou louca na cama. Sério? Nossa, me conta. É, me deixou louca, maluca, bem puta mesmo, sabe? Essas coisas você não me conta, né? Me fala tudo, sua safada. Assim, ontem ele foi jogar bola, aí eu fui, tomei meu banho, coloquei aquela camisola sexy, bem perfumada e fiquei esperando ele na cama, né? E aí? Aí ele chegou, você acredita que ele não tomou banho? Deitou na cama todo sujo, com o pé de barro, suado, fedendo. Ai, eu fiquei louca. Ai, eu fiquei puta de raiva com ele. Vê só, ó, na casa, homem é muito porco, tá? Vê só, ó, na casa, homem é muito porco, tá?